Ah, vamos demitir o Pedro também, mano? Ah, o Pedro foi de... Ah, na moral, foda-se. Recrutinha. Caralho! Caguei. Não dá não. Não dá não. Caralho! Não dá não. Nossa, que cuzão. Nossa, mano, isso é pra encerrar a amizade, assim. Caralho, mano, isso... Porra, porra. Ah, não, tio. Não atrapalha jogar, se for, velho. Terceira rodada que você ia dar a puta de recluta. Aí é a segunda, né? Que bom, você sabe que não existe uma terceira. Caralho, mano, que bombeu do gado, velho. Fuck, fuck, se liga, vem cá. Peraí, peraí, peraí. Olha como ficou essa ali, Pati, vai pra esquerda. E olha e vê se eu vou matar alguém com essa porra aqui, olha aqui, ó. Eu não vou nem tampar aqui, vou deixar tudo aberto pro cara chegar como? Seco ali na C4. E aí Posta bloqueada! E aí Posta bloqueada! Pô, vocês viram que não ficou ninguém no refém, né, mano? Eu derrubei o cara e caí aqui. Eu matei, eu matei, eu matei ele. Peraí, Drizzy. Aí tá clear. Alguém salva o Drizzy lá. Tô de olho nesse lado do avião. Ah, ninguém. Três amigos. Aí, aí que você vê quem que é amigo. Não, se o Pedro cresce aqui, o Pedro ia me salvar. Ô, Nufax, vem cá, Nufax. Nossa senhora, velho. Quem tá assistindo a live aqui meu, passou no meio de muita tensão agora. Obrigado, Nufax. Você é o meu melhor amigo do Brasil. Eu matei o termite. Ah, tá. O termite caiu lá em cima, do lado da escada. O termite tá caindo lá em cima, do lado da escada. O cabescado tá na direita caindo aí, ô, Nufax. Caralho, ainda bem que eu fiz mais essa. Por aqui, na direita, direita, Nufax. Direita, Nufax. Direita. Caralho, Nufax, você não sabe o que é direita, Nufax. Caralho, Nufax. Eu virei pra direita, filha da puta. Ele não virou não, mano, é que eu olhei à esquerda, querido. Mano, ele não virou pra direita, pra esquerda, porra. O Fox é igual o Lipão, ele não sabe que é direita e esquerda, não, mano. Você percebeu que os caras jogam o Bidecrash e eles ficam com essa demência? Eles não conseguem, tiram, mano. É direito, ele olhou pra esquerda que eu não tirei porta pra aquele lado, mano. Nossa, essa cena da live foi sensacional, sério. Eu preciso muito sair aqui. Caralho, cara, no X-Saber. Que porra, nem passei a última, que merda. Caralho, mano. Eu queria muito ter visto isso. Ai, ai, até passei mal agora. Fala, querido Funk. Não, já saí. Ó o Pedro, ó o Pedro de novo, mano. Aê, aprendeu, aprendeu. Não, o Pedro deu graça de você matou ele, que daí ele não precisou jogar e ficou no WhatsApp lá mais um tempinho, mano. Exatamente, eu fugi. Filho da puta. Você viu que ele nem reclamou, né, mano? Tá falando com a Flávia. Tomou o tiro, simplesmente mudou e foi pro WhatsApp. Ô, mano, sério, eu queria muito que vocês tivessem visto o que eu e o Shield ali passamos, mano. Foi a cena mais ridícula do mundo. No mesmo lugar que a gente, eu acho, hein. Eu também acho, vê ele subindo ali. Galera, eu tô mega empolgado, não vai ser a saideira, não. Caguei, eu vou continuar jogando. Ô, fornofato, fornofato. É dificilmente o que eu quero dizer. Acho que fudeu. É, isso aí. Os caras tendem a subir na cama, mano. O meu tá ali, ó, tá na caminha, eu tô vendo só os cocorutas ali, ó, que idiota. Ai, caralho, esqueci que eu tô sem sniper, mano. Ah, mas eu tô. Opa. Mano, que coisa engraçada esse jogo. Não consigo ver nada, mano. Dá pra ver alguma coisa daqui? Dá, mas não tem ninguém, não. Eu tô vendo. Ninguém que eu peço pra ginela, não. Mingares. Tô com a impressão de que tá muito mais escuro agora. Não tem ninguém mesmo, Doris. Dá pra... Calma, Pedro. Vai, diga aqui. Não, tudo lá dentro do... Tudo lá dentro do rosa. Eu acho que tem cara na cabine, eu não vi pra esquerda, eu vi pra direita só, ó. Pera aí. Cara na cabine. Deixa eu lançar um drone. Pô, deixa eu ver meu drone lá, quando tem lá dentro com o refém. Fui atrás de ti aí, sim. Ó, tem um... Marquei, Marquei, Doris. Marquei. Atrás lá. Atrás de ti, cara. Tem um cara só com o refém. Não, tem dois. Tem dois com o refém. É um Hulk e um... Tem dois com o bandit. Pegou? Peguei. Eu acho que era esse. Bom, o cara tinha... Eu acho que era esse. Eu acho que era esse. Tô vendo aqui se tem alguém. Ele tá na sua direita. Tá, não tem mais ninguém aqui. Direção da cabine. Eita. Tem que reviver o hostage. Gente, desculpa. Caguei. Bora lá. Mata os caras, mata os caras. Invade. Fis caquinha. Show. Completando o cargo de demolição. Obrigado. Ah, porra. O Patif derrubou o hostage e finalizou ele com o Ashe. Falei, eu não me engano. Cara, como vocês conseguiram? Cara, como vocês conseguiram? Nossa, é. Caralho, Patif. Patif do céu, mano. Isso me traz lembranças tão ruins, Patif. Muito obrigado. Eu tô dando vontade de demitir você que nem o Pedro, velho. Você não vai fazer isso que tá em live, velho. Ah, gente, foi tão bonita. Por falar em demissão, Pedro? Porque eu fui testar o teto. Eu falei, eu falei, mano, vamos ver se vara. Aí eu varei o teto e acertei o colete. Aí ganhei pontinho. Falei, porra, olha aí. Que coisa bonita, né? Vou varar geral. Aí eu acertei o refém. Aí eu dei o primeiro tiro no refém. Falei, caralho, desceu aí. Começou a dar desespero. Lembrando que o refém ficou um puta ícone amarelo onde ele tá, né? Não, deixa eu tirar esse ícone amarelo aqui, vou ver o que acontece. Aqui dropa ouro e pau de leite. Puxa, é pior que eu tava jogando tão bem, mano. Sempre tem uma rodada pra fudê novo aqui, velho. Aqui é bom, mano. Aqui é bom, né? Aqui é bom. É pra dar TK em terminação também? Não. Para. É sim, é sim, Pedro. Para, olha meu. Cara, mata o refém. Eu acho que matar o refém é até pior. Olha meu KD, Pedro. Pedro, olha meu KD. Olha essa fotografia. Ajudar, o cara matou o refém, ele fudeu o round de um títico inteiro. Tchau, vou sair daí então, já que vocês querem me matar. Caguei. Caguei. Eu não, tô só perguntando, faltou um reinforce aqui dentro, hein. Eu pus meus dois aí, caguei também. Cadê o Hulk? Cadê o Hulk? Que chato ficar cagando aí, mano. Cadê o Hulk? Cadê o Hulk? Cadê o Hulk? Cadê o Hulk? O que tá aqui fora, pessoal? Vida louca. Caralho, Pedro. O Pedro, ele gostou. Cara, que que adianta você pegar classe se você não... Vai morrer todo mundo. Tô chegando pro Glazer aqui, tô até vendo. Peguei um. Vamos, plantations. Peguei dois. Tá puxando. Tá puxando um Thermite aí pra chegar. Tô vendo ele aqui, ó. Vai daqui, ó. Tô com um pouco de dó. Mano, eu matei um lá fora. Os caras vão morrer todo fora do avião. Ninguém vai entrando. Você entrou numa zona inimiga controlada. Saia agora mesmo. Caguei. Eles te avistaram. Vai lá fora. Vou dar a volta. Vou pegar o caminho deles aqui, ó. Ele tá lá onde tá o Funk? Ele tá lá com o Funk. É um blitz. Dei a volta no mapa inteiro. É, matou. Cagando. Tá. Vou lá. Tô por fora do avião aqui, amigos. Alguém vai lá. Pelo amor de Deus. Eu distraí ele. Vai dar merda. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Fica mirando ali pra cima. Ele tá ali. Aqui? Não, não. Ele já entrou. Já entrou. Calma, Pedro. Caralho, Pedro. O cara vai matar vocês todos aí. Vai vendo. Eu faço. Revive aqui, eu faço. Caralho, Pedro. Vem pra cá, vem pra cá. Vamos, Pedro, Pedro. Não. É quatro. Ah, eu caí. Meu Deus, mano. Ele vai matar vocês todos, mano. Vai não, mano. Não, gente, sou eu, chuzmula. Isso, eu rio. Pati, vai na parede. Vai na parede. Eu tava, mano, mano. Caralho, vai na parede. Caralho, que burro. Eu matei todos aí, tomando um cu, tio. Matou todos não, porque eu matei um. Porra. Me respeita, Pati. Nossa, um time de patetas, velho. Os caras tirando em mim, mano. Que raiva, tio. Porra. Sou eu, o Tiririca. Enganei você. Sou eu, o Tiririca. Enganei você. Você, quem pensa que é a tua pessoa? Eu sou de São Paulo, sim. Eu sou de São Paulo, sim. Eu sou de São Paulo. Eu sou de São Paulo. Eu vou descer lá. Mesmo lugar. Não, é na sala do lado agora. Ah, então tá bom. Mudou pra caramba. Nossa, gente. Que partida engraçada. Funk, Funk, aqui você vai matar tanto de sniper, Funk. Do céu. Ah, mas eu tô ligando. Comprimado. O refém foi localizado. Aqui é Only Windows. Pet. Não pode ir. Tô até com inveja do... Não, tô até com inveja do Sunke. Eu tô aqui do sniper. Coitados. 5 segundos pra inserção. Tô subindo um monte, velho. Do sniper. Parece que o cara consegue atirar no sniper pelo buraco da janela que o sniper faz. É, então. O sniper, esse é o mesmo. Funk, tem que subir aqui, ó. Onde? Onde? É, aqui, ó. Aqui, mano. Nessa torre aqui. Não, aí é depois. Nessa torre que pega que ele já não. Coitados. Ó, tem um reto aqui, ó. Tem um reto no corredor aqui, ó. Entrou já com a bala. Eles nem fecharam as portas lá, mano. Bateu o cara na Twitch. Vamos ver, vamos ver. Levanta eu aqui. Levanta eu aqui, seus putos. Levanta eu aqui, caralho. Calma. Caguei. Levanta ele aqui, levanta ele aqui, Pedro. Levanta aqui, ó. Ai, ai. O cara peidou na minha cara, tio. Graças. Ai, daqui, ô. Caralho. Resta um agente das forças inimigas. Dori-me. Dori-me. Ah, time, deixa eu brincar. Aliados venceram. Porra. 7 barra 0, tá bom pra vocês? 7 barra 0, show. Porra, se eu não tivesse matado aquele refém, viu? Porra, essa parte ia ser o quê? O meu vai ser a saideira agora, hein? Ah, ia fazer a saideira, mas não vou não, gente. Vamos aí, vai. Tá show. Ah, eu acho que vou jogar só mais uma também. 0 barra 2 barra 1. Ah, banda de viado. Vamos lá até as 4. Ah, aí é 5 horas da tarde aí, né, mano? Não, não. Não, aqui são 10 e 15 da noite. Tá tarde pra caramba. Porra, 10 e 15 da noite, eu acabava de acordar, mano. E aí, vamos lá.